Bom, a nossa expectativa, ela está muito boa em relação aos outros anos, porque a gente está esperando, a gente está nessa retomada da economia, pós-pandemia também, a gente está passando pela questão do aumento dos preços, pela inflação do período, e a gente está pesquisando bastante os preços, pesquisamos para que a gente possa encontrar uns preços melhores dos produtos, para que a gente não precisasse repassar os clientes, a gente faz pesquisas tanto com sites pela internet, onde a gente compra uns produtos já pela internet, que é bem mais em conta, e também em lojas daqui de Belém, que a gente pode pesquisar o preço do chocolate, do leite condensado, dos granulados que a gente usa, e a gente consegue fazer uma média de preço melhor, para que a gente não consiga, não precise passar para o cliente esse aumento. Eu tive que dar uma pausa nesse período, para poder me reabilitar, melhorar a minha saúde, mas enquanto isso, eu tenho uma equipe que trabalha na loja comigo, e que está fazendo os ovos, está fazendo os ovos de colher, os ovos de páscoa, os tradicionais também, tem o kit para criança, o kit confeiteiro para as crianças, que também as mães buscam muito, e mesmo assim a gente prima pelos sabores, pela qualidade mesmo, eu não estando colocando tanto a mão na massa, como nos anos anteriores, tenho uma equipe muito boa, que me ajuda, e que a gente possa, e que a gente trabalha, para desenvolver o melhor produto para os clientes, questão de sabores, questão dos ovos tradicionais, os ovos de colheres, a gente tem os ovos com recheio de frutas, também da terra, que é o Pupuassu, também, e tudo isso. Bom, quero desejar Feliz Páscoa para todo mundo, lembrar também que é a ressurreição de Cristo, e que a gente está no período de um período tão difícil, né, e que tem que ser um período de renascimento, para que a gente possa pensar no próximo, e também comer coisas boas, coisas gostosas, como os produtos da Mabela, os ovos de chocolate, os ovos tradicionais, de criança, e é isso, Feliz Páscoa!